Uma trincheira rondou a sabedoria para o meu pai, para o meu pai, para o meu pai dele. Vou pedir, vou estar em instrucção na casa também. Você não vai muito com a sabedoria e dom que vai dançar com ele. E logo, vou botar becinha na escola, ou cerca, diferente, de maneira ameaçinha. Vou botar o coração, gritada nunca por articular. Agora vai, 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 vai. Eu não conheço isso, eu venho a falar. Você acha que eu me lembro de uma casa? Não, não. Não posso? Não posso? Não posso? Não é de chute? 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 Não posso, não posso? Vou, 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 vou. Vou subir no cenário, a tô batacou a asni. E vai, 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 vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vem pegar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Se tem um gosto do Fabiá, porque menos álbumes que o treine nunca nada que podem até pegar pelo saqueação. E eles devem ter uma metade da visão e o Fabiá agora articulado. Veja a vida nosso que sou eu, Fabiá falaram, é nosso, ambronete. E está tudo aí, mano. Fabiá clá, artí-cú-lá. Então, sua boca está vai vindo. Assim, um burlombo que começou, me tenho lembrado que não me deu a palavra. Nos turta articular. A articulação está importante na mão que nos foi. A articulação está importante com o ene grande, importa comunidade com o outro ene grande. Mas só por fora, Fabiá, uma palavra é a comprontevo, mano, da mão anda, mas motivo de boa articulação menos boa.